O jornalismo da Record TV teve acesso a elementos dessa investigação e você vai ver o peso das redes sociais. O que o garoto falava, comentava, numa rede privada de acesso restrito. Olha só. Ela pediu não ajuda, ela pediu não podia ajudar. Na hora que estava a correria, eu caí e ele estava bem atrás. Eu consegui levantar e consegui puxar. Foi nessa escola na Zona Sul de São Paulo que o ensino brasileiro recebeu um duro golpe. Hoje o cenário é de luto. Um silêncio que chega a assustar depois de tudo que a vizinhança viveu ontem. Um lugar que deveria ser lembrado por momentos de aprendizado e alegria foi palco de uma barbárie. É difícil, gente. Ontem mesmo, o pessoal comentando demais na rua, muito triste, né? Portais internacionais repercutiram um ataque que deixou cinco feridos e uma professora morta. Elisabeth Tenreiro, de 71 anos. Eu tive uma pequena professora. Ela entrou na sala e começou a sorrir. O braço dela. E a professora estava pedindo ajuda. Ela disse que não podia ajudar. Ela disse que não podia ajudar. Uma tragédia anunciada. O assassino havia detalhado em uma rede social horas antes como tudo seria feito. Contou o que estava fazendo e até como agiria ao chegar à escola. Uma tragédia programada. No caderno do adolescente, os agentes encontraram desenhos que davam pistas do que estava por vir. O adolescente também deixou uma carta para a família. No bilhete, pede desculpas à mãe, irmão, tia e avó. Relata que estava planejando o ato desde os 11 anos. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. O menor já havia saído da escola por problemas de comportamento. Transferido para outra instituição de ensino em Taboão da Serra, na região metropolitana da capital. Onde também se envolveu em confusões por violência. Apenas 12 dias, ele voltou para a escola na zona sul de São Paulo. Segundo os colegas, ele já havia discutido com outros estudantes na semana passada. Ele teria ofendido um aluno com palavras racistas. Eu e os meninos, nós apartou a briga. Porque a professora já é de idade. Acho que ele ficou revoltado e fez essa atrocidade aí. E o estrago só não foi maior por causa da coragem de uma professora de educação física. Cíntia Barbosa conseguiu imobilizar o garoto. Ela teve a ajuda de outra educadora, Sandra Mendes. Ao prestar depoimento, o jovem foi frio. Contou detalhes sobre o caso. E não mostrou arrependimento ou lamentou o que fez. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derriti, declarou que outras pessoas serão investigadas. Um dos usuários aconselhou o jovem a conseguir um armamento melhor, mas que ele usasse uma faca, caso estivesse com pressa. Um outro pediu fotos. O governador Tarcísio Freitas disse não ter palavras que expressem a tristeza. Está aí um pouco para você da irresponsabilidade das redes sociais nesse caso. E, claro, a gente sempre precisa chamar a atenção e a responsabilidade de pais, né? Que precisam conversar com seus filhos sobre o que estão consumindo e o que estão postando e com quem estão falando nas redes sociais. Tchau, tchau, tchau.